Oi, amadas, oi, amados, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E a pedido de algumas inscritas, porque eu fiz um vídeo desse lá no comecinho, um ano e meio atrás, que eu comecei no YouTube, me pediram, eu fiz um vídeo como eu vou fazer hoje. É, compras do mês, né? E o valor. Então, eu vou gravar hoje pra vocês a compra de outubro, como vocês viram aí no vídeo, né? Compras de outubro e o valor, quanto gastei, né? Então, primeiro eu vou mostrar o meu armário, como ele está, depois eu vou mostrar o que eu comprei. Porque como o meu marido agora, ele está trabalhando no interior, então ele vem uma vez por semana. Ele fica sábado e domingo só e já vai embora. Então, eu vou mostrar como está o meu armário. Se vocês observarem lá na hora que eu estiver mostrando as compras, não perceberem que está faltando algum alimento, é porque já tem. Então, eu vou mostrar o meu armário primeiro, o que eu já tenho, depois eu vou mostrar o que eu comprei e o valor, tá bom? A hora que sobrou, dessa parte aqui, ó. Ó, eu tenho um pouco de... Ó, esse aqui é o marshmallow que eu faço, aquele rock and roll, que minha companheira sabe a receita. Sobrou meio pacote de bolacha maisena, que eu também uso pra receita. Sobrou um de creme crack, ó. Sobrou um de creme crack. Sobrou, esse aqui, esse frigel aqui é do meu filho, que ele tem problema de garganta, ele usa direto. Sobrou, não comprei. Sobrou um pote desse aqui de amêndoa creme, do meu filho também. Sobrou, ó. Olha lá, no fundo, ó. Tem três, três pacotes de aveia fechado e um aberto. Sobrou dois chantilly e um creme de leite lá atrás. Sobrou dois leite condensado. Essa é a parte do besteiro, ó. Agora aqui, né, os alimentos, né, arroz, feijão, essas coisas. Vamos sair em cima primeiro, ó. Olha, eu já tinha, ó. Extrato de tomate, já tinha. Esse salzinho fino que eu uso pra salada também já tinha. Tem dois pacotes de pipoca. Uma gelatina e colô. Tem duas sardinhas. Ó, tem três, ó. Três. Aqui, ó. Dois atum, duas latas de atum. Tem um de ervilha ainda. Tem um adoçante que o meu filho usa também ainda. Tem um. Tem uma caixa de maisena. Tem dois miojos ainda. Tem, ó, um de macarrão deles. Esses lá já são deles aqui, ó. Tem três ainda, ó. Os meus são esses lá já, os dois aqui, ó. Tem um de espaguete e dois de parafuso. Molho, ó. Tem cinco, seis molhos. Tem até um aqui embaixo ainda, ó. O óleo ainda tem um. Tem um pacotinho de sal ainda. Um pacotinho de coco. Um pacotinho de canjica. Um pacotinho de sal grosso. Tem um pacote de açúcar. Um de farinha de rosca. Um de, pra fazer cuscuz, né, uma milharina. O arroz do meu filho aqui integral, ó. Tem dois pacotes e meio. Ainda tem uma lentilha, um pouco da lentilha aqui. Tem um, ó, tem um pacote e meio de arroz ainda. E um inteiro de feijão. E lá na lata, lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês agora, ainda tem mais um pouco. Então, meu armário, meu armário está assim, ó. Ó. Então, se vocês observarem algum alimento que esteja faltando, é porque já tem aqui, gente. Ó. Tá vendo? Esse aqui é tudo do mês passado, ó. Como ele foi viajar, foi trabalhar no interior, ele vem só uma vez por semana. Então, os alimentos ficam sobrando tudo aqui, ó. Então, eu comprei mais as besteiras do Gabriel, que ele usa, né, que ele consome no mês. E algum produto de higiene e limpeza. O resto tá tudo aqui, ó. Ficou tudo aqui, ó. Porque eu não almoço aqui, eu almoço na minha patroa. Né? E só quem come aqui mais é o Gabriel. Então, eu só janto de vez em quando e só. Agora, eu vou mostrar as latas aqui em cima, que ainda tem emantimento. E vou mostrar o que eu comprei no mercado. Onde eu guardo os emantimentos, ó. Ainda tem arroz na lata, ó. Tem feijão, tem açúcar. Então, o que vocês perceberem aqui não tá na mesa, é porque eu não precisei comprar. Porque sobrou do mês de setembro, tá bom? Higiene e limpeza. Ó, eu comprei um desodorante, porque eu já tenho dois lá em cima no banheiro. Comprei só um enxagante bucal, porque também já tem um lá no banheiro. Um creme dental só também, porque eu já tenho. Tudo que tiver um aqui, porque eu já tenho. Esse aqui também eu comprei um só, porque eu também já tenho. Esse também eu já tenho, a cânida. Esse é um pacote de papel agente, também já tem outro lá guardado. Um pacote de rolo de papel toalha, porque eu também já tenho. Um pouco, tem ali no suporte. Aqui um bombril também, porque eu também já tenho. Comprei dois rolinhos de saquinho, aqueles que eu congelo os alimentos, sabe? Que eu falo pra vocês sempre, ó. Comprei só dois, porque eu também já tenho. Comprei de dois litros. Esse vinho aqui, meu filho comprou. Falou que eu ia fazer uma receita mexicana. Com esse vinho, quero só ver. Comprei uma bandeja com 20 ovos. Agora um leite, gente. Leite não adianta. Leite tem que comprar uma caixa. Não dá duas vacinas, não dá pra comer isso tudo, ó. Comprei o integral, que é o meu, que eu tomo o integral. E o meu filho tomou esse aqui, o semi desnatado. Agora vamos à mesa. À mesa, ó. Comprei, ó. Um quilo de limão. Um quilo de laranja. Um abacaxi. Um quilo de banana, porque no mercado é por quilo, não é por dúzia. Comprei esse fim aqui, ó. Vocês viram lá no armário, tinha só um pouco. Comprei mais um pouco, porque eu vou fazer o rock and roll, que eu amo e sempre faço. Já fiz a receita aqui no canal, pra quem me acompanha já sabe. Comprei um pacotinho de farofa pronta. Comprei dois miojos, porque já tem dois ali. Comprei um azeite. Esse vermelho pra mim cozinhar. E esse é pra salada, o verde. Comprei dois óleos, ó. Não é esse óleo que eu uso, ó. Mas eu não tô achando lisa o que eu uso. Não tinha no mercado, então eu devia comprar esse. Na emergência, eu comprei o soia. Comprei três, quatro. Atum, latinha de atum. Comprei o ketchup. Eu gosto dessa rensa. Eu gosto dessa marca, ó. Comprei um ketchup. Comprei um vidro de azeitonas já picada. Comprei uma latinha de ervilha, porque eu já tenho outra ali. Esse aqui tinha acabado, ó. O mate leão chá mate com limão, que eu gosto. Comprei uma maionese rens. Eu gosto dessa e meu filho gosta dessa, da rensa. Comprei um pacotinho de batata palha. Dois quilos de açúcar, porque eu já tenho um lá. Comprei mais um pacotinho de lentilha, porque eu também já tenho uma lá. Sabe quanto que é essa lentilha aqui? Paguei seis e cinquenta. Minha vizinha foi comprar, falou que pagou doze, não sei quanto. No mercado eu paguei seis e cinquenta. Um pacote de farinha, ó. Do Mandioca. Olha aqui. Um pacotinho de sucrilho, que é do meu filho, ó. Uns palitinhos de chocolate. Comprei um leite de coco pra fazer receita. Comprei um pó royal, porque o meu tá acabando. Comprei dois cremes de leite, porque já tem um ali. Comprei um só, leite condensado, porque também já tem um lá. Comprei dois, duas bolachinhas da Balduco Mousse. E comprei esse aqui da Zaeli, ó. Também é uma delícia. Mousse de chocolate. Mousse de morango. Esse aqui é um amendoim. Com salsa e cebola. O meu filho que comprou. Comprei um pacotinho de bolacha de rosquinha de coco. Comprei mais uma creme e crack, porque tem uma ali. O Gabriel comprou três caixinhas de água de coco. Comprei essas bolachas também da Balduco. De chocolate eu também adoro. Comprei três, ó. Três. Esse pacote de bolacha mais ainda pra fazer receita. Ele comprou esse... Acho que é chocolate, deixa eu ver aqui pra ver. Muitas coisas estão abertas, porque o mercado fez ontem à noite. Agora nós estamos de manhã. É chocolate, ó. Ó, chocolate, ó. Chama Trento. De mousse de maracujá. Não conheço. Comprei dois. Comprei três, mas o João comeu um antes de viajar. Levar um pedaço também. Comprei três. Bolo, pano. Comprei um de milho. Um de coco e um de laranja, que já tá aberto. Esse aqui é pra berenice, ó. Ó, pra limpar os dentes, ó. Uns palitinhos, ó. Que dão uma higienização nos dentes. Esse aqui também ela ama, ó. Esse palitinho pros dentes também. O Gabriel comprou essa caixa de chocolate. Aí ele comprou... Esse aqui é do Gabriel, ó. Dois pão de forma look bold. Eu comprei esse... Uma aqui, artesanal. Pão na chapa é uma delícia. Tem gosto de pão na chapa mesmo. Esse aqui é meu também. Comprei um Cheetos assado de requeijão, que eu amo. Comprei esse pão de milho também, que eu gosto muito. Esse aqui é do João. Pão sovado, ó. Ele também gosta. Então, essas foram a compra, assim, ó. Que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Ali tá a higiene. Os leites, ó. A mesa tá assim, né? Agora eu vou pegar... Como eu comprei ontem à noite essas coisas. E o da geladeira já tá guardado. Então, eu vou pegar os da geladeira, eu vou pôr aqui em cima, eu vou trocar. Vou tirar esses daqui, eu vou pôr os da geladeira aqui. E vou vir mostrando pra vocês. Pronto. Agora vamos aos de geladeira. Ó. Comprei, acho que umas 20 popas. Ó. Já falei pra vocês qual popa que eu uso. Né? Pra fazer suco. Comprei de uva, de maracujá, de manga. Ó. De hortelã. Já tem umas 20 aqui nesse saquinho. Comprei 3 pacotes de filé de frango. Porque o Gabriel, ele vai em nutricionista, ele vai em academia. Então, ele usa essas coisas. Aí, ele... Comprei 3 pacotes de filé. Comprei 1... 1 kg de filé de melusa. Comprei essas coxas aqui também. Tudo congelado. Ele comprou, ó. Nesses peitos de peru. Comprei uma bandeja de... Mozzarella. Isso aqui, ó. Tão prático, gente. Eu não sei fazer tapioca. Então, isso aqui já vem pronto, ó. É só você pegar e pôr na frigideira, ó. Tapioca, ó. Já vem umedecida. É muito prático. Eu comprei um pacote, porque eu já tenho outro lá. Aí, o Gabriel comprou esse mousse aqui, ó. Comprei esse mousse. Comprou esse... Nuve chama. Tipo mousse também. Comprou 2 iogurtes naturais. Esse aqui é meu, ó. Esse da Núlia eu como com cereal. E com frutas. Comprei esse cereal... Esse iogurte. Comprei 2... Dois frasquinhos... É, 2 como chama? Fardinhos, né? De iacute, que eu gosto também. Esse aqui é meu, ó. O Gabriel toma de vez em quando. Aí, ele comprou mais 3 iogurte diferentes. Não é nem iogurte. É da Núlia, ó. É da Núlia. É da Núlia. Comprou esses mais... Esses 3 aqui. Agora, o nutricionista falou que essa é a manteiga boa, não sei. O nutricionista indicou pra ele. Ele tá comendo pão de forma com essa manteiga aqui, ó. BC é ômega original. Com sal. Ele comprou esse. Esses 2 aqui são meus, ó. Iogurte grego que eu amo, ó. Tá difícil de achar, mas de vez em quando eu acho. Tem mês que eu acho, tem mês que eu não acho. Então é isso, gente. As compras do mês, ó. De outubro. Agora, vamos... Eu vou pegar a notinha. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Porque, às vezes, não foca. Mas eu vou fazer o possível pra focar pra vocês, tá bom? Então, vamos ver quanto que eu gastei nisso aqui, ó. Lá no armário tem mais, ó. Essa foi minha compra do mês, ó. Lembrando que muitas coisas não comprei. O pesadão mesmo eu quase não comprei. Foram poucas coisas do pesadão. Vou pegar a notinha agora pra ver se vocês conseguem enxergar o valor. Ó. Olha o tamanho dessa lista, ó. Ó. Ó, extensa. Lista extensa, ó. Ó. Tamanho da mesa. Agora, vamos ver se vai focar o valor. O problema é focar aqui, gente. Esse é o problema. Vou fazer o máximo pra conseguir, tá bom? Um pouquinho de paciência aí, gente. Porque tem que mostrar o valor, né? Ó. 844,10. Eu dei 900, ela me voltou 55 reais de troco. Então, ó. Eu gastei isso. 844,10. Eu achei muito. Porque muitas coisas eu não trouxe. Mas o valor é este. 844,10. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Foi um pouco salgada pelo tanto de coisa que eu trouxe. Eu achei sim. Mas fazer o que? A gente precisa comer, né? E eu acho assim. Melhor ir pro mercado do que ir pra farmácia, né? Porque a gente gastaria muito mais, né? E remédio também tá caríssimo, né? Então, vamos agradecer a Deus por poder comprar, né? E estarmos saudáveis para poder se alimentar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Fiquem com Deus, né? Todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.